E aí galera do Cultura da Ação, eu sou o Alex, sou aqui no Cinematec com o Gabriel do Autoramas, beleza filhão? Beleza! Showzinho agora, faz um tempo que vocês estavam meio parados aqui no Rio, como é que tá isso? Fazia tempo que a gente não tocava aqui, nem me lembro quando é que foi o show, foi um show do MySpace, eu acho, no segundo ano. E agora eu fiz aí a estreia do Acústico, foi legal pra caramba, bom rolo, muita gente, foi maravilhoso. Como é que é esse projeto de fazer o Acústico, cara? Cara, é o Acústico do jeito do Autoramas, assim, sabe? Não é o Acústico como os outros, assim, sentadinho, nada disso, sabe? É, Rock and Roll, bicho. Cara, só quem viu pode explicar. Vocês estão com o Baixista Nova, né? Flavinha, né? Sim, Flavinha. Mantendo a tradição das Baixistas Mulheres, né? É porque tem os locais também, né? É verdade, a gente, a única opção seria botar um cara e uma outra menina cantando, mas... A gente achou a Flavinha que é legal pra caramba, toca pra caramba, né, bom talento, ela é demais. E, tipo assim, agora esse show no Rio, vocês estavam tocando aonde, assim, tipo, vocês estavam tocando no Japão? A gente fez um domínio na Europa agora, 25 shows. Como é que foi isso? Como é que foi essa situação? Foi a barra. A terceira turnê, já, né? A primeira vez que a gente foi, foram só três shows, a segunda foram modos e a terceira, 25. Vocês sempre estão acompanhando bandas legais, assim, fora quem colocou vocês no seu show. Ih, caraca! Bicho, muita banda legal, muita banda ruim também. Tem de tudo. É mesmo, cara? E vem cá, vocês gravaram esse acústico? E aí? Aonde gravou? Como é que foi a produção? Não gravamos, cara. Isso foi o primeiro show. Ah, é mesmo? É um projeto, cara. Não tem nada, não tem nada. É só isso. Só teve esse show por enquanto. Que bacana, cara. É a banda. É um embrião. E aí, o que vai ser produzido a partir disso aí? Não sei, cara. Vamos ver. A gente tá aí fazendo, tocando. Vamos ver o que acontece. Bacana. Contato com o meu patrão. Contato com o meu patrão. É... Autoramas, arroba, wall, ponto com, ponto br. E tem o site, que é autoramas, lock, ponto com, ponto br. Tem mais space também, ponto com, barra, autoramas. Tem um monte de coisa, né? Só ir ali e procurar que é. É isso aí. Valeu, Gabriel. Delívia. Cura da ação. Rock. Rock. É isso. Obrigadão, filho. Valeu.